Gatinhas 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 E você pensa engança De um danço e me amar Nem sei o que hoje a gente atraram Por dentro é bom demais Foi bem que ninguém seguro afastar Tudo é bom, é bom demais Nem sei querer, nem sei se curar mais Pula, dança, brilho e asca, cresce beleza Solta, brilho e asca, cresce beleza Pula, dança, brilho e asca, cresce beleza Solta, brilho e asca, cresce beleza Solta, torta, 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 tor Atrasou na terra do Brasil Pura dança, brilhante, cadernos de beleza Salta, brilhante, cadernos de surpresa Pura dança, brilhante, cadernos de beleza Salta, brilhante, cadernos de surpresa Pura dança, brilhante, cadernos de beleza Eu sou exibando em punta, baratuba Lembra a malva se história bem Seu pressão também, magia e beleza A arquebra não será se bonde a se pagar E cara com as facas, se pensar em mim Sou sempre envolvido Pura dança, brilhante, cadernos de surpresa Eu vou, você é o primeiro amor Nesse verão, pra cantar com muito amor Eu vou, quatro dias, meu amor Nesse verão, pra cantar com empossos Itabaiota, perna, batura, para cantar E na poema, capela, cita, cibela Dormir assim, vou ao preso de surpresa Pura dança, brilhante, cadernos de surpresa Lembra a malva se história bem Seu pressão também, magia e beleza A arquebra não será se bonde a se pagar E cara com as facas, se pensar em mim Sou sempre envolvido Eu vou, você é o aracadinho Pura dança, brilhante, cadernos de surpresa Alô, galera, essas ideólogas Alô, todo o estado do Sergipe Nós do Valejões Adoramos você